Música Oi Mari, anda, vamos logo Tá quase na hora do musical que você tá fazendo Festa na Arca no Teatro Fashion Mall Vamos lá Mas filha, me explica uma coisa Tá todo mundo ligando aqui pra casa Falando de uma tal foto que saiu no Instagram O que que é isso? Instagram? Que foto! Meu Deus A Ana Clara mostrou a foto que tirou O que vai ser de mim? Não posso aparecer no teatro Imagina se tem uma multidão atrás de mim Anda Marina, vai se arrumar Mas eu tô adorando essa peça, né? As músicas são tão legais Todos os atores são tão lindos Cantam tão bem A produção tá show de bola É uma das melhores peças que eu vi É a mãe Eu também, mãe Eu adoro fazer o papel da formiguinha E eu adoro fazer as músicas E eu adoro que muito das minhas amigas do Facebook E também no YouTube estão conseguindo ir Adoro conhecer todas elas pessoalmente Mari, tem muita gente ligando Falando dessa foto Filha, me fala Filha, me fala que foto é essa que saiu no Instagram Conta Nada, mãe Eu tenho que ligar pra Ana Clara agora Quer saber? Eu vou ligar pra Ana Clara É Nossa, tô com vários seguidores do Instagram Um cara Um cara Ai meu Deus, agora Um milhão Alô, quem é? Alô, quem é? Ana Clara Sim Sou eu, Mariana Ah Mari Me ligou de cedo, hein? Uhum Você postou aquela foto que você tirou aqui em casa, né? Ai, não acredito que você consegue ser tão amiga da onça assim Olha, Mariana Já tá todo mundo sabendo Foi uma questão de tempo Do Felipe descobrir e contar pra sua mãe Se prepara Eu não acredito que você fez isso Desgraçada Ai meu Deus, e agora? E se cair água em mim enquanto eu estou no palco? E se eu virar sereia em frente de todo mundo? Ai, não ia ter como negar Que eu sou uma Um ser mitológico Eu preciso ter muito cuidado para não me molhar no palco Ai, hoje e amanhã a peça vai ser tão bonita Eu espero que meus amigos do Face e do YouTube conseguem me ver Eu tenho certeza que eles iam adorar Eu adoraria conhecer mais pessoas E agora? Como vai ser no teatro? Eu te amo Eu te amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL